olá gente bom dia nós vamos fazer um exame no hospital da ultrassonografia da próstata aqui vamos nós pelas ruas de prazeres prazeres é grande recife e aqui nós estamos para fazer este exame ultrassonografia todo homem tem que se cuidar aí um pet aí ó então nós estamos aqui na rua que vai dar no hospital uma rua também muito comercial muito cheia de bares de comércio né muito cheia de comércio muito cheia de comércio muito pet na rua muito pet na rua e eu estou aqui o ganho da saúde é muito importante o seu crescimento para a sua atividade pessoal olha o pet mais pet mais pet mais dog e aqui é uma casa de pet uma loja de pet uma lanchonete aqui é uma área muito boa aqui é uma área muito boa para se morar para negociar ali um rapaz varrendo a rua e esse supermercado era de um amigo meu era cachorro quente muitas lojas comerciais é um bar que é uma farmácia farmácia pequena mas eu não gosto muito não fazer exame esse negócio e aí 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 hora é muito cedo. Aqueles que servem café da manhã, o mata-bicho, né? Eles abrem cedo. Mas aqueles que vendem cerveja e outras coisas, abrem mais tarde. Abre mais tarde. Está tudo fechado. Já são mais de oito horas. Continuamos fechados. Ali é uma loja que acontece a celular. Aqui é uma farmácia. Aqui é uma lanchonete. Se você tiver dinheiro no bolso, não morre de fome, não, não. Se tiver dinheiro no bolso, uma casa para vender aqui, mas é muito dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu comprava. E aí E aí Dá o gozo no chão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aluga-se-sangas. Táxi. Táxi de Jaboatão. Jaboatão é o município de Pernambuco. Não, Jaboatão é a cidade. O município é Prazeres. Cidade de Jaboatão dos Guararapes. A doze quilômetros do centro do Recife. Eu pretendo fazer um vídeo. Lá no alto da batalha. Batalha dos Guararapes. Onde os pernambucanos expulsaram os holandeses. Isso aqui é uma clínica do doutor José Olímpio. O Dr. José Olímpio. Médico muito bom. As casas aqui são muito boas. Aqui é mais peça de automóvel. Aqui é bom porque é tudo pertinho da minha casa. Eu posso ir a pé. Hospital. Supermercados. Praia. Aeroporto. O aeroporto é doze minutos a quinze. Não a pé. Não a pé. De carro, né? O aeroporto. Praia. Sub-Santa. Sub-Santa. Se eu quiser eu vou a pé. Estou chegando na avenida. Principal. Avenida principal. Aqui vou aguardar. Até o sinal fechar. Avenida principal. Avenida principal. O fluxo aqui de manhã é muito grande. O fluxo pela manhã é muito grande. Esperar o esparro passar e o sinal fechar. Esse sinal aqui demora muito para fechar. Mas parou agora, vamos na paz. Aqui fechou. Bora na paz. Essa fila aí é para a Caixa Econômica Federal. O alco do governo. Carro que carrega a cor breve. Para as construções. Essa hora é muito difícil andar com o trânsito. Se você vacilar, você é atropelado. Se bem que a lei brasileira diz que o PDS tem a prioridade, mas nem sempre é respeitado. Você é quem tem que se cuidar para não morrer. Mas é muito complicado. Os sinais, eles demoram a abrir para o cadastro, para o... Abriu agora. Essa turma aí... Está tudo na fila para entrar de 10 horas na Caixa Econômica Federal. Para resolver problemas... Nas suas contas bancárias. Então, eles... Chegam aqui a vez muito cedo. Para... Ser atendido. É muita gente. Muita gente mesmo. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente mesmo. Muita gente. Eu, para ser sincero, eu não entro numa fila dessa de jeito nenhum. Nem que a pessoa me paga, eu não entro. É um sofrimento muito grave. É um sofrimento muito grave. O povo chega aí às 24 horas da manhã, às 5 horas. Hoje em dia, com a internet, deveria ser tudo resolvido pelo celular, né? Aqui é a Casa Lotérica. Onde fazem pagamento. De boletos bancários. Jogos. Jogos elotéricos. Jogos elotéricos. Jogos elotéricos. E eu esqueci dela e vim direto. É porque também eu ando devagar. Eu ando devagar. Para não tropeçar. As calçadas não são boas. Porque, já Boatão dos Guararapes. Ele é um município que nunca teve um prefeito à altura. Nunca. Já roupei milhares de vezes aqui. Nunca teve um prefeito à altura. O melhor que já teve aqui foi Elias. Elias. Mas, aqui a questão é só sentar na cadeira e ganhar seu salário. O município não é bem tratado. Como você vê lá em Blumenau, né? O Joselino lá em Blumenau mostrando as ruas. É um paraíso. Aqui não. Aqui é na base da zona. Vocês estão olhando aí as ruas tudo maltratadas. O prefeito fala que a calçada é de domínio do dono da propriedade. Mas, é muito complicado. Eu estava olhando ontem um vídeo de Joselino. A cidade de Blumenau, meu Deus do céu. Não tenho nem palavras. Para falar sobre a limpeza e a organização. Apesar de que lá é uma cidade rica, né? O Nordeste não é rico por causa dos seus governantes. Em todas as áreas. Seja ela vereador a governador. Nenhum. Eles andam o mundo inteiro. Tem os bons exemplos. Exemplos. Mas, para aplicar na cidade deles. Eles não querem gastar dinheiro com isso. Porque esses homens, prefeitos, vereadores, governadores. Eles andam o mundo inteiro. Eles andam o mundo inteiro. Meu Deus do céu. Parece que eu passei aqui no hospital. Meu Deus do céu. O hospital memorial é lá para baixo, né? Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Eu passei... Pois é, rapaz. Eu passei por ele e não vi. Mas, rapaz, eu já andando a pé. Errado. Passei pertinho do hospital. Meu Deus do céu. Mas, rapaz, que coisa. Eu não me dei conta do hospital. Passei... Estou a mais... Estou a mais... Estou aos 500 metros dele ainda. Quer dizer... Que eu não deveria gastar, né? Estou aos 500 metros. Do hospital Guararapes. É incrível. Eu já estou aqui cansado. Oh, meu Deus. Eu já estou aqui cansado. E ainda dá mais essa bancada. Meu Deus E ainda voltar para o mesmo caminho Porque É Eu vou Em outra clínica, né? Mas, meu Deus Passei na porta do hospital Mas eu acho que foi porque Eu estou com essa gravação Aí não me liguei Meu Jesus Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Já estava longe do hospital Eu não errei nada A rua que eu vi Foi a rua realmente que dá para o hospital Só que eu fiquei Assim, muito empolgado com o vídeo E Passei Na calçada do hospital Então, aí é para limpar a força Limpa a força Limpa a força É, limpa a força Estou cansado Estou cansado Meu Deus Ali, eu acho que dá Aquela fraca lá em cima Vermelha, branca e Verde Passei por aqui A casa lotérica A faixa econômica A faixa econômica Meu Deus A rua é aquela ali A rua é aquela ali Onde tem aquele posto de gasolina Foi aonde eu saí Vê só Era só ir em frente Mas eu pedi para o lado da faixa econômica Aí Esqueci O que eu estava O que eu estava fazendo Para onde eu vinha Ah, meu Deus Coisa terrível, né? O povo vai tudo esperando Até chegar às 10 horas Para ser atendido Pela Caixa econômica federal Geralmente é bolsa família Dinheiro Que o governo dá para as pessoas De 600 a 1.200 reais De 600 a 1.200 o governo dá por mês A cada pessoa pobre Ai, meu Deus Olha para aí Olha Hospital Guararap A rua Que eu vim Foi aquela ali Era só fazer assim Só fazer assim Atravessar E lá para baixo E eu Estou aqui morto De cansado Porque Fiz besteira Fiz besteira Aqui é o hospital Hospital Memorial Guararap 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 Tá vendo? Hospital Memorial Guararap Passei a dez metros dele e fui embora a mais de quinhentos metros. Puta, a máscara aqui, que em clínica e hospital só entra com máscara. Clínica e hospital só entra com máscara. Não entra sem máscara. Coloquei a máscara e agora vou eu. Hospital Guararapes. O Guararapes. Aqui está o Guararapes. Eu aqui vou sair.